Hoje é uma associação que faz absolutamente sentido, porque é um fórum extremamente importante para o empresário e para as empresas. A projeção que a Câmara acaba por dar às suas associadas, também a nível internacional, é essencial para o crescimento das marcas e das empresas portuguesas. A Camelo é a marca mais antiga do grupo e, naturalmente, que, dada a altura em que nós entrámos, a escolha da Camelo fosse a mais natural. Portanto, esta aliança com a Câmara faz absolutamente sentido ser a marca, mas o grupo está presente como um todo, naturalmente. A Câmara tem tido uma dinâmica incrível nos últimos tempos. Naturalmente, tenho de destacar que os almoços que nos ajudam a dar um bocadinho de visibilidade política e económica sobre o futuro, a partilha de experiências, de gente que nos traz ideias sobre os caminhos que serão trilhados não só pelas nossas empresas, mas a nível global e a nível nacional, são essenciais também para projetarmos aquilo que serão os nossos destinos no futuro. Histórica, em primeiro lugar. coerente e, eu diria, futuro. Tem sido quase 60 anos em contínuo crescimento, mas um contínuo crescimento sempre muito sustentado. Isso é um bocadinho aquilo que nos marca como grupo económico. Vamos dando passos que são firmes, são passos que, enfim, olham sempre ao nosso parceiro, olham sempre ao nosso cliente, olham sempre a também estar preocupado com a comunidade. A SPO 98 é um marco extremamente importante que é quando a Delta passa pela primeira vez a ser líder de mercado em Portugal. Nós fomos patrocinadores nessa altura da SPO 98 e é um marco que nós não podemos esquecer. Este ano faz 10 anos que lançámos a marca Delta Key. Também faz 10 anos que o grupo Nabeiro se lançou no negócio dos vinhos e eu diria que estes talvez têm sido os marcos mais importantes da nossa história mais recente. A marca Camelo, que é a marca que está na Câmara, foi o primeiro passo da internacionalização. Aliás, nós antes de sermos nacionais éramos internacionais, porque a marca Camelo vendia sobretudo para a Espanha. O principal desafio que nós temos é a inovação. Nós precisamos de ser inovadores, de trazer inovação. Nós temos uma empresa que se chama Diverse, que só faz isso. Portanto, trabalha naquilo que é os futuros lançamentos que nós vamos fazer. E porque a inovação é essencial para acrescentar valor. Nós não somos uma marca, não é uma empresa que pretende entrar no mercado do barato. Portanto, queremos trazer qualidade e valor acrescentado. Portanto, esta área da inovação é essencial. E a inovação será, seguramente nestes próximos 5 anos, o pilar mais forte do grupo. Primeiro, trabalhar muito. Somos uma empresa familiar. A família está toda muito envolvida no negócio. E isso é um bocadinho o que dá a alma do negócio. Mas hoje, o segredo já não é a alma do negócio. Eu acho que a alma é que é o segredo do negócio. Portanto, é um bocadinho por aqui que nós vamos fazer a gestão do dia a dia e que olhamos para o nosso futuro. Segunda 2